Nesse dia 26, a Igreja Católica celebra Santo Estevão, considerado o primeiro mártir do catolicismo e um dos primeiros diáconos. No livro dos Atos dos Apóstolos, conta muito bem a história de Santo Estevão e fico pensando, ainda hoje, cristãos são perseguidos como ele foi. Que Santo Estevão rogue por nós hoje e sempre. Amém. Clique na descrição da postagem, você tem um pouquinho da história de Santo Estevão. Até mais.